2 de 3 e continua a cobertura do Ibotifolia Prime 2019, lá no palco Ricardo Trindade, daqui a pouquinho a grande atração da noite, o Márcio Vitor e Pissirico, Gazeta 5, 360 produtora na cobertura do Ibotifolia Prime 2019. E a gente já está em cima do palco e vai mostrar cada detalhe do show do piso. Acompanha aí! Márcio Vitor e Pissirico Márcio Vitor e Pissirico Márcio Vitor e Pissirico Pissirico Márcio Vitor e Pissirico Muito bem, madrugada em Botirama, Piscirico finalizando o show e a gente na cobertura. Depois de cerca de dois anos, Márcio volta para a nossa cidade. Demorou voltar, faça isso mais não. É, rapaz, o povo ama a gente, eu fico muito feliz. A gente tem muita gente aqui de Botirama que acompanha o Piscirico no Brasil inteiro. Engraçado é que quando a gente chega em outras cidades, que tem gente que é daqui de Botirama, lembra das primeiras vezes que a gente veio aqui e fala Márcio, volte para a Botirama, volte, volte. E foi desse jeito, com a casa lotada, gente de todo o Brasil aqui, nesse lugar que tanto ama a gente. Então você avalia o retorno como mais que positivo. Mais que positivo e tem uma coisa que hoje eu senti, tem uma galerinha jovem que está curtindo o Piscirico, uma galera nova que vem acompanhando as novas músicas do Piscirico, mas também a turma das antigas que gosta daquele pagodão, é o pagodão mais clássico que está aqui com a gente e que não deixa o Piscirico de jeito nenhum. Muito obrigado, Márcio. Gazeta 5 e 360, produtora, na cobertura do Botifolia Prime 2019.